Um homem alegre, vaidoso e bastante cuidadoso com a aparência. Assim, as filhas descrevem Luiz Carlos das Dores, que morreu aos 56 anos depois de se submeter a um tratamento estético nos dentes. É um pai maravilhoso. É um pai presente, carinhoso, preocupado, orgulhoso pelos filhos que tem. No mês de maio, o funcionário público e o companheiro dele, Benedito Antônio Nascimento, procuraram uma dentista para deixar o sorriso mais bonito, colocando as chamadas facetas dentárias. Luiz Carlos, nos últimos dois anos, ele vivia muito intensamente. Luiz Carlos, ele vivia para os filhos, para os netos, para mim como companheiro. Ele sempre foi um homem muito bom, conhecido pela comunidade por ajudar muitas pessoas. O serviço foi feito, mas Luiz Carlos começou a sentir fortes dores, dormência e inchaços poucos dias depois do procedimento. Ele reclamava de muita dor nos encontros de família, ele ficava mais acuado e eu cheguei a perguntar, pai, por que o senhor está desse jeito? E não, minha filha, eu estou com o dente doendo? Em áudios enviados pelo WhatsApp, o companheiro de Luiz Carlos cobra providências da dentista que os atendeu. Você pode arrumar, pode dar um jeito de solucionar o problema meu, do Luiz, eu quero solução disso. Na conversa, a dentista nega qualquer relação entre as facetas feitas por ela e as reações apresentadas pelo paciente. Problemas nas facetas não é. Se fosse, já teria dado problema dele no dia que fez. Esse enchaço, esse edema com essa dormente que está sentindo, isso tem que descobrir o que é. No começo do mês de agosto, Luiz Carlos precisou ser internado às pressas, sentindo falta de ar, muitas dores nos dentes e com o lado esquerdo do rosto bastante inchado. Ele passou 13 dias no hospital, 11 deles entubado. Até que no dia 18 de agosto, ele não resistiu e morreu em função de uma infecção generalizada. Ao ser internado, os médicos suspeitavam que Luiz Carlos estivesse com embolia pulmonar e detectaram uma infecção bacteriana nos exames de sangue. O hospital pediu a presença de um dentista especialista para avaliar a condição dos dentes do paciente. Quando eu cheguei lá, o paciente tinha um quadro de secreção purulenta, ou seja, muito pulso na região do dente, entre o dente 35 e o dente 36. Para vocês entenderem, é na região do pré-molar e do molar do lado esquerdo, na arcada inferior. Então, nós drenamos bastante pulso. Eu pude reparar que o paciente tinha bastante excesso de cimento ainda na região, que é provavelmente decorrente da instalação das facetas. Ficou ali um excesso de cimento e ele tinha um certo grau de mobilidade nesse dente. Outro fato que causou indignação à família são os laudos feitos por outros dentistas, analisando os raios-x panorâmicos da arcada dentária de Luiz Carlos, feitos antes dele colocar as facetas. Todos apontam que o paciente tinha perda óssea na arcada dentária e uma doença periodontal e, portanto, não deveria fazer o procedimento. Chegávamos no consultório dela, era sempre o mesmo problema. Excesso de cimento, cimentação no dente e ajuste de morgida. Isso foi por três meses e ele se foi com excesso de cimento no dente. O caso está sendo investigado no 7º Distrito Policial de Goiânia e uma denúncia por infração ética foi protocolada contra a dentista no Conselho Regional de Odontologia. Todos os demais dentistas que ali analisaram a mesma panorâmica que ela teve acesso, todos disseram que não era indicado o tratamento com facetas para o Luiz Carlos.